Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para mais uma invasão de vingança, beleza? É, vamos já colocar o C4 aqui para explodir Show de bola Ó, aqui tem uma pedra aqui, tá galera? Por isso que eu coloquei o C4 ali Dá para você pôr o C4 aqui também e bugar os zumbis, tá? Mas aí não ia ficar difícil para abrir os baús Deixa eu eliminar já esses itens aqui Beleza, já é eliminado Vamos ver o que tem nesse baú aqui, tá vendo? Fica essa pedra na frente, velho Aí, beleza? Então deixa eu pegar já esses itens aqui Bem, eu acho que é só isso Deixa isso daí por enquanto Vou abrir esse outro baú aqui Do canto ali não tem nada, tá? Do lado da... Vou fazer a trilha de torreta Já tem umas armas aqui que eu vou pegar Deixa eu pegar, só levar esse aqui para a base Aqui, gente Uma pilha Também, mano Vou colocar essas pedras aqui Para... Tá galera? Se qualquer coisa eu tiro Beleza, esse doa aqui eu não vou abrir Vou abrir esse tipo... Deixa eu colocar a Joscas na moto Aqui... Beleza, vai para lá Pato de cenoura Vai ser aqui 20 Cheio de bola Beleza, deixa aí essas coisas Vamos abrir esse outro baú aqui Traz um monte de machadinha Não precisava não Mas é melhor um monte do que... Olha, eu vou levar essas taubas também Estão vendo? Pedra Beleza, eu acho que é isso Aqui 20 também Deixa eu levar umas machadinhas para trás Qualquer coisa eu volto aqui Feijão Beleza, deixa mais uma machadinha Show de bola Vou abrir esse outro baú aqui agora Acho que dá para abrir para praticamente todos Beleza, vai vir zumbi? Ah não, pera aí Vamos aqui, dá para abrir de boa Vamos mais tauba Vou levar Vou levar esse aqui Ai cara, vai ver Vou levar esse ataque aqui Beleza Dá um tiro aqui Dá para eliminar rapidamente, né? Cadê? Já carregou Já carregou o poder dela aqui Então toma um porte profundo Beleza Já era Acabou Vamos lá Vamos ver esse baú aqui, né? Ah tá, tem prego Vou colocar já esse prego para cá Deixa assim por enquanto Deixar mais uma machadinha para trás Não tem mais nada lá que a gente possa estar fazendo, né? É, vou abrir esse outro baú aqui Tem bastante machadinhas Show de bola O que que tem aqui? Vou levar esse daqui Deixar Deixa essa machada para trás Vou levar esse aqui Cadê? Será que já dá para trocar por aqui, ó? Minha roupa já está quebrando, hein, mano? Vou levar esse aqui também Deixa para trás Isso aqui Ah, show de bola Deixa assim por enquanto Tem mais dois baús aqui E eu vou dar Eu acho que os outros baús Eu não vou voltar mais, não Tem essas armas aqui Ainda tem mais uma horda Para a gente eliminar Tem esses itens aqui Nada mais Muito bom, né? Vamos cobrar esse outro baú aqui Eu acho que vai vir Ah, peraí Deixa eu pegar uma machadinha Beleza Me dá uma machadinha aqui Acho que vai vir mais uma horda Se eu não me engano Cadê? É, não vieram Para mim ia vir mais uma horda Mas tudo bem, não veio aqui Já tem já uma arma Isso é de bola, então Acho que é esses itens Eu não vou trocar nada Que eu tenho aqui Por nada que tenha nos baús aí Ainda estou levando pedra ainda Para a base Então, deixa eu ver Vou comer esse aqui Trutinha Vamos ver Aquele baú ali não tem nada Tá, galera? Está vazio Também Só madeira Então não compensa eu trocar nada Pelo que eu estou Pelo que eu estou aqui Deixa eu juntar esse item aqui Aqui também a mesma coisa Vamos juntar Não tem nada Essa roda da TV Eu estou com bastante lá Deixa assim Enquanto A gente consegue bastante Farmando também Aqui a mesma coisa Tá, galera? Vou levar esses itens aí Então, hein? Olha lá Deixei bastante água Essas coisas Tem um bilhete vermelho ali É Então como o bilhete vermelho É mais difícil Que pegar pedra, né? Então vamos trocar aí O bilhete vermelho aí Beleza? E aqui também Nesse baú aqui Não tem nada, né? Então é esse Tá, galera? Os itens aí Que a gente conseguiu Deixa eu dar uma olhada Aqui na minha arma Acho que eu vou trocar ela Ela já está quebrando já Então vou colocar Essa daqui aqui Beleza? Vou trocar por alguma outra coisa Mais uma roda da TV Aqui pode ser É esse mesmo Tá? Já está quebrando Já dava pra gente Dar mais uns golpes Mas tudo bem Tá? Então foram esses itens Que a gente conseguiu Mais o que eu estou aqui No inventário, né? É esse rachacupo aqui Tá? Vou colocar ele aqui já dentro Gostando que ele está quebrado também, né? Então show de bola, tá? Não foi uma invasão Muito legal Mas pelo menos tem bastante farm aí Madeira queimada Pedra Show de bola, tá? Mais fitas aí Pra você estar fazendo um achadinho Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu te espero no próximo Falou!